No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar o YouTube Analytics E mais do que isso, às vezes você já sabe usar Mas será que você consegue usar isso a seu favor Para conseguir crescer ainda mais o seu canal? Vamos ver isso junto Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dicas do Gelli E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as coisas mais importantes Lá do YouTube Analytics, né? Das estatísticas do YouTube As estatísticas, na minha época, assim que eu comecei o YouTube lá Seis anos atrás, o meu canal Gelli Clash Que hoje já tem mais de seis milhões de inscritos Eu não tinha nenhum dado disponível para mim Na verdade, a gente tinha dados disponíveis que o YouTube dava Com as ferramentas dele e tudo mais Mas só para você ter noção Os dados que hoje o YouTube te entrega em uma hora Eu demorava dois dias para ter acesso Não é porque a minha internet é lenta É porque o YouTube não dava esse tipo de acesso para a gente Ele não passava essas informações para a gente E foi melhorando muito as estatísticas do YouTube Conforme o tempo foi passando Então aproveita Porque 2021 é um ano em que eu quero que você cresça seu canal no YouTube E para isso você vai precisar entender muito do Analytics Então vamos junto Primeira coisa que você precisa entender sobre o YouTube Analytics É que as estatísticas do YouTube É que você pode vê-las de duas maneiras diferentes A primeira maneira é você avaliar as estatísticas de um vídeo apenas Só daquele vídeo A segunda maneira é você avaliar as estatísticas do seu canal inteiro A visão geral do seu canal Existem duas maneiras disso Eu vou te mostrar as duas no vídeo de hoje Então se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito ainda Já se inscreve Ó, de assim de anão eu posto vídeo aqui nesse canal Cheio de dica para você crescer o seu canal no YouTube Então se você não se inscrever É você que está dando mole Quando você entra aqui no painel do canal Né, no YouTube Studio Tem o aplicativo do YouTube Studio no celular Mas para você ter essa visão aqui que eu estou vendo Você tem que entrar no celular, no browser, tá? No navegador do seu celular Colocar lá youtube.com E botar o seu navegador para mostrar a versão de desktop, tá? Assim você vai conseguir enxergar a mesma coisa que eu estou enxergando aqui Como vai aparecer essa bolinha no cantinho aqui Que é a sua foto de perfil do canal Você vai clicar nela e vai aparecer YouTube Studio Você clica e pronto No seu celular você vai ter a mesma visão que eu estou tendo aqui, tá? Isso, ah, Gera, isso é impossível Não, não é não Porque eu faço isso todo dia Então se eu consigo você consegue também É bem fácil Esse aqui é o desempenho do teu último vídeo No caso o meu último vídeo foi uma live Então ele está mostrando o desempenho da minha última live Mas esse aqui é o desempenho do seu último vídeo Os dados do teu último vídeo vão ficar aparecendo aqui Mas ele vai te mostrar três coisas principalmente As visualizações Se está na média Se está show de bola A duração média da visualização Desse vídeo especificamente E ele também vai comparar com outros vídeos do canal E o CTR do teu vídeo Que não está aparecendo aqui Mas daqui a algumas horas vai aparecer Pode ver que tem uma hora e meia Só que eu fiz essa live Daqui a uma hora e meia Ou seja, três horas depois que eu fizer minha live Ou postar meu vídeo O YouTube já me libera A quantidade de visualizações desse vídeo Que ele já vai liberando em tempo real mesmo Mas ele vai me liberar o CTR desse vídeo E a retenção Essas são as duas coisas mais importantes de você saber O que antes demorava dois dias Lá na minha época quando eu comecei Agora demora só três horas Para o YouTube te entregar Então vamos lá Clicando aqui em estatísticas Você vai ver a visão geral do seu canal Está aqui, visão geral E cada uma dessas coisas É a coisa principal Dessas coisas aqui de cima Então visualizações É a coisa principal do alcance Tempo de exibição É a coisa principal de envolvimento Inscritos É a coisa principal de público E receita É a quantidade de dinheiro que eu ganho É a coisa principal Aqui, minha receita estimada É a coisa mais importante aqui da receita Então se eu clicar em cada uma delas Vai aparecer esses mesmos dados aqui Respectivamente Tá? Então show de bola Aqui embaixo Se você avaliar Se você for descendo Ele vai te dizer Os seus principais vídeos Nos últimos 30 dias Quais vídeos pegaram mais visualização Isso é muito importante Para você saber Que tipo de vídeo Sua audiência mais gostou Para você repetir Esse tipo de vídeo Tá? Então ó Fica sabendo disso Inclusive o próprio YouTube Te diz isso, né? Ele diz para você assim Fez um vídeo que deu certo Faça de novo Esse tipo de vídeo Né? Esse mesmo tema de vídeo Que pode dar muito certo Então vamos começar aqui agora Com o público, tá? Por que o público? Porque vindo aqui em público Você vai ver algumas coisas Muito interessantes Mas Aqui está o ganho de inscritos, tá? Então vai estar escrito aqui Quantos inscritos você ganhou No último mês E clicando em ver mais Olha só Pega aí o conhecimento, tá? Esse conhecimento aí Que ninguém te ensina aqui no YouTube Clicando aqui em ver mais Você vai ver os seus vídeos Que foram mais populares Que pegaram mais visualização Nesse período e tudo mais Você vai clicar aqui nesse maisinho E vai clicar aqui em inscrições obtidas O YouTube com isso vai te dizer Vai te contar Nos últimos 28 dias Quais foram os vídeos Que mais te deram inscritos No seu canal E se você quiser aumentar esse período Por exemplo Últimos 365 dias Ou Melhor ainda Vou botar aqui, ó Todo o período Desde a criação do meu canal Vamos ver quais foram os vídeos Que mais me deram inscritos O primeiro deles foi esse aqui, ó Como cheguei a um milhão de inscritos no YouTube Eu divulguei no meu canal O principal Deu muito inscrito Então não é por isso que eu vou continuar ganhando inscrito nesse tema Mas o segundo é que, ó Como usar algoritmo a seu favor Sendo um YouTuber pequeno Eu ganhei 9 mil inscritos E não divulguei esse vídeo em lugar nenhum O YouTube propagou esse vídeo E eu ganhei quase 10 mil inscritos Então eu sei que eu posso fazer um vídeo Com um tema parecido com esse E a tendência é que dê muito certo Assim como você também Então se você fez um vídeo E ganhou, sei lá 50 inscritos com aquele vídeo 20 inscritos com aquele vídeo E 20 inscritos pra você É muito Você tem que fazer mais vídeos com aquele tema Não é copiar o mesmo vídeo, tá? É fazer um tema igual Mas você falando sobre outro assunto Mas o mesmo tipo de vídeo Entendeu o que eu quis dizer, né? Eu vou te mostrar Vou te dar um exemplo aqui, ó Esse aqui é o terceiro vídeo Que eu ganhei mais inscritos Ele me rendeu 8.500 inscritos E é um vídeo de Como conseguir os primeiros mil inscritos Ainda em 2020 Eu fui e postei no meu canal Assim que passou pra 2021 Eu postei um tutorial De como conseguir os primeiros mil inscritos Em 2021 Porque mudou o ano Então eu botei um novo tutorial Falando basicamente as mesmas coisas E dando algumas dicas diferentes O primeiro vídeo pegou aqui, ó 140 mil visualizações E o segundo Em duas semanas Já pegou quase 50 mil O que é muito bom pra média do meu canal Então o vídeo também foi muito bem Porque eu repeti o mesmo tema Que a galera gostou Da primeira vez que eu fiz Inclusive Se você quer saber Essa e mais estratégias De como crescer o seu canal Em 5 etapas Eu acabei de lançar o meu treinamento E é o primeiro link Aqui embaixo na descrição Eu vou te ensinar A colocar títulos infalíveis Dos seus vídeos Fazer miniaturas incríveis Fazer thumb negos Que realmente chamam a atenção Do público Ter ideias virais Pros seus vídeos Que já me renderam Mais de um bilhão De visualizações Nos meus canais E isso tudo, galera Por um preço, assim Absurdamente baixo Tá? Então vale a pena você entrar E como eu tô lançando Esse treinamento agora Ele tá com 75% De desconto Então se você perder isso Você vai tá dando Muito, muito mole Clica aqui no primeiro link Na descrição E corre lá pra ver Já garante a sua vaga Antes que acabe Eu não sei por quanto tempo Mais vai continuar Nesse preço treinamento Então vai lá E corre e garante sua vaga Resumindo Se você souber Que quais vídeos Te renderam mais inscritos Você pode repetir Aqueles temas de vídeo Com ideias similares E a tendência Que dê muito certo Vamos agora Clicar na aba Alcance Essa aba aqui Ela me dá uma boa noção Se o YouTube Tá me recomendando Ou não Então é muito importante Você saber disso Pra entender Se o YouTube Tá te recomendando Ou não Se ele tá entregando Seus vídeos Pra sua audiência E pra nova audiência Que você quer conquistar Então a primeira coisa Que são as impressões O que são impressões? É a quantidade de vezes Que suas miniaturas E títulos Se propagam pelo YouTube Então por exemplo As minhas miniaturas E títulos A miniatura do meu vídeo E meu título Foram 11 milhões De vezes Assistidas pelas pessoas Vistas Não é o vídeo Que foi assistido A pessoa passou Em algum momento Pela minha miniatura Então isso Foi 11 milhões de vezes Só que 4% só Clicaram no meu vídeo E isso então É a taxa de clique É a taxa de pessoas A cada 100 Que clicaram no meu vídeo Então 4 pessoas A cada 100 Clicam no meu vídeo Isso é uma média legal Para o meu canal O teu canal Se for acima Ou se for abaixo É a média do seu canal Você tem que sempre Estar tentando melhorar Essa média Beleza? E aqui Clicando em cada uma Dessas coisas Ela vai te mostrar Tá vendo? Você pode mudar o período Aqui e tudo mais Então a gente pode ver também Os espectadores únicos Isso é muito legal Porque os espectadores únicos Ele vai te mostrar Aqui em público também Tá? Olha aqui ó Média de visualização Por espectador único 252 mil Que é o mesmo Que tá aqui em alcance Tá vendo? E aí ele vai dizer Por exemplo Que todo espectador Do meu canal Em média Assiste quase 3 vídeos Por mês Do meu canal Então eu sei Que por exemplo O Joãozinho Entra no meu canal 3 vezes por mês A Mariazinha Entra no meu canal 3 vezes por mês Em média Se eu conseguir subir Essa média Eu consigo subir também As visualizações Do meu canal Eu não necessariamente Preciso ter muitos Espectadores únicos No meu canal Mas eu preciso Que esses espectadores únicos Sejam fiéis Que aí eles vão assistir Mais vídeos meus E me dar mais visualizações Mas ainda aqui em alcance Se você descer um pouco Tem tipo de origem de tráfego Aqui ele vai te contar Quais são os lugares Pelos quais as pessoas Estão encontrando o seu vídeo Isso é muito importante Porque se Seu conteúdo Não estiver sendo encontrado Em recursos de navegação Vídeos sugeridos E pesquisa do YouTube Tem alguma coisa muito errada Eu não tô falando Que tem que ser exatamente Essa porcentagem Que eu tenho aqui E tudo mais Pode ser até Em ordens diferentes Sugeridos Pode ser acima De recursos de navegação E tudo mais O que importa É que Esses três Sejam os primeiros Em tipo de origem de tráfego Por quê? Recursos de navegação É a quantidade de pessoas Que encontrou seu conteúdo Ali pela tela inicial Pelo feed de inscrições Por outros recursos de navegação Os vídeos sugeridos É pelas sugestões Que aparecem Do lado dos vídeos E a pesquisa no YouTube É quando alguém encontra Meu conteúdo Querendo encontrar Aquele tipo de conteúdo Ou o meu vídeo Especificamente O meu canal Especificamente Então pode ver aqui Que eu tenho 44% das minhas visualizações Vindo de recursos de navegação E 23% Vindo de vídeos sugeridos Então as pessoas aceitam A sugestão ali do YouTube E clicam Enfim Vão pro meu vídeo Isso é muito importante Se por exemplo A tua origem de tráfego Externa Do YouTube Estiver muito alta Esse 0,5% Aqui do meu Se eu tiver tipo 30%, 40% Até um pouco assim Acima de 10% Já é uma coisa drástica Por quê? Já é um problema Por que eu quero dizer isso? A não ser que seu conteúdo Seja viral E todo mundo adore compartilhar Se for só você Compartilhando seu vídeo Isso vai aparecer Aqui nas estatísticas também Vai estar escrito ali O WhatsApp Vem 10% Das suas visualizações Totais Do teu tráfego total Vem do WhatsApp Isso não é bom Por quê? Quer dizer que só você Está divulgando teu conteúdo O YouTube Não está divulgando por você Isso é ruim Quer dizer que seu canal Não está saudável E olha Isso aqui que eu vou te falar agora É assim Muda a sua percepção Sobre o YouTube Tá? Olha só isso aqui Você vai clicar em Ver mais Aqui nas impressões Tá vendo? Alcance Impressões Ver mais Clicou Show de bola Olha onde é que o YouTube Vai levar a gente O YouTube vai levar a gente Aqui nessa página Que vai te dizer Quais foram Os melhores vídeos As melhores miniaturas E títulos Do seu canal Assim você vai poder ver O que que dá certo Para o seu canal E o que que dá errado Para o seu canal Para você não refazer Eu vou botar aqui Inclusive nos últimos 90 dias Para a gente ver Qual é a taxa de clique Tá? A taxa de clique de impressão Ou seja O CTR Taxa de clique de impressão Click through rate CTR Tá bom? Inclusive Se você não tiver familiarizado Com todos esses termos Eu criei um dicionário Do YouTube Grátis Para você baixar O link está aqui embaixo Na descrição Não é o primeiro O primeiro link É do nosso treinamento Que está aí com 75% de desconto E o segundo link É do dicionário do YouTuber Que você pode baixar Com todas as palavras Sobre YouTube Explicadíssimas Para você E como elas podem te ajudar A crescer seu canal Então vamos lá Vendo aqui A gente pode ver Quais foram os vídeos Eu vou clicar aqui Em taxa de clique Por impressão E a gente vai ver Que os vídeos Que tiveram mais clique Foram esses aqui Esses aqui A partir daqui Para baixo Chegou a nova ferramenta Do YouTube Que vai explodir Então as pessoas gostam De curiosidade Ou seja Gostam de atualizações Sobre o YouTube No meu canal Tá? As pessoas gostam Aí você clica aqui Tá galera? Para aparecer essa sequência Assim de cima para baixo Você tem que clicar Aqui na taxa de clique Essas três primeiras São só vídeos exclusivos Para membro Por isso que fica tão alto Assim, tá? E tem pouca visualização É claro Que são só os membros Que assistem Como ganhar 100 inscritos Por dia no YouTube Então eu sei que esse é um tema De vídeo que funciona muito bem Eu posso inclusive Refazer esse tema Até botando por exemplo Como ganhar 20 inscritos por dia Ou 10 inscritos por dia No YouTube Qualquer coisa assim Que ajude as pessoas Chama muita atenção Como chegar a um milhão De inscritos no YouTube 6% aí também 5.8 de taxa de clique Esse meu último vídeo Que eu postei agora Foi muito bem também Se você não fizer Essas sete coisas Seu canal nunca vai crescer As pessoas clicaram muito nisso E eu posso ver os piores vídeos Para eu não refazer Olha aqui As pessoas nem querem saber Quanto eu ganho por exemplo Quanto eu ganho no meu primeiro pagamento Então foi mal pra caramba o vídeo Postar mais vídeo Esse tipo de miniatura Não funciona também Enfim Isso são coisas Que vão te dar uma noção Do que é melhor Colocar no título Do que é melhor Botar na miniatura O que vai funcionar melhor Eu falo isso tudo No meu treinamento também Agora que eu te mostrei Um pouco aí Das coisas mais importantes Que você precisa ver No seu canal Para conseguir melhorar Eu vou aqui em conteúdo A gente vem aqui em conteúdo E vamos clicar em algum vídeo Por exemplo Cliquei nesse vídeo aqui Foi um vídeo que foi muito bem No meu canal e tudo mais E agora Eu clico nas estatísticas São as estatísticas Somente desse vídeo Posso ver aqui Que esse vídeo me rendeu Quarenta dólares 780 inscritos 3.500 horas de exibição E 38.000 visualizações 18.000 a mais Do que o habitual O YouTube inclusive diz isso E se estiver abaixo Do habitual Ele também vai dizer Vamos começar aqui Olhando o que que deu Tão certo nesse vídeo Bom, o primeiro tema dele Que são os 10 YouTubers Que mais ganharam dinheiro Isso é muito interessante Por isso chamou muita atenção Mas se você for descendo aqui Ele vai te dizer Da onde as pessoas vieram Ó, recomendações do YouTube Foi 80% das visualizações A página inicial 70% Né, a partir das recomendações E o próximo 10%, tá Enfim, ele te diz tudo aqui Isso aqui tá acima da média Isso aqui tá acima da média Isso aqui tá acima da média Esse aqui, páginas do canal Ele nem me deu referência Esse aqui tá normal Então enfim Ele vai te contar isso tudo E aqui você pode ver Que a minha retenção foi absurda E existem quatro momentos Super importantes pra você olhar Na retenção do seu vídeo Tem aqui a introdução O segmento contínuo O pico E a queda Por que que isso é importante? Pra você saber Ó, aqui caiu muito, né No meu canal Se a gente clicar aqui, por exemplo A gente vai ver a queda E aí, você assistindo o vídeo Você pode identificar, por exemplo Da onde veio essa queda Então vamos ver É muito criativo Ele sempre traz o melhor conteúdo Com as melhores miniaturas Que são possíveis de fazer Os melhores títulos E trabalha muito Produzem muito vídeo E o Felipe Neto, então Encrença muito a visualização E o CPM dele é muito alto Porque é um público muito vasto Que a... Ele... Ele... Como eu falei já Quem era a última pessoa Foi por isso Que as pessoas saíram do meu vídeo Eu falei Felipe Neto Pronto, as pessoas saíram Porque eu já falei qual era O youtuber que tinha ganhado Mais dinheiro Tá bom Então é isso aí E as pessoas saíram por causa disso Aqui no começo É super normal cair assim E aí eu mantive aqui Um segmento contínuo Por todo o vídeo Isso é muito, muito bom Quer dizer que as pessoas Nem saíram do vídeo Elas se mantiveram no meu vídeo Por muito, muito tempo Por isso que o vídeo Deu tanto, tanto minuto assistido assim E teve um pico aqui Por quê? Porque aqui foi a introdução do vídeo Eu fiz a introdução As pessoas pularam a introdução E vieram direto pro conteúdo do vídeo Então, isso é muito importante também Não enrolar muito na introdução Que pode acabar tirando Todo mundo do seu vídeo Você pode ver aí Que todas as funções Que tem lá na visão geral Do teu canal Tem também na visão geral Do um vídeo individualmente Visualização A mesma coisa É a mesma sequência de coisa Aqui em cima Aqui embaixo também Então é tudo a mesma coisa O que muda É que aqui você tá vendo Um vídeo só E lá você tá vendo Todos os vídeos do teu canal Nos últimos 30 dias Ou no período que você escolher Inclusive aqui você também pode escolher Por exemplo Últimos 7 dias Eu posso escolher só aqui Os últimos 28 dias Enfim Eu posso escolher da maneira que eu quiser Ou melhor ainda Desde o envio Que aí ele me mostra Desde o primeiro dia do envio E tudo mais O gráfico do vídeo Sendo recomendado aí Loucamente Para as pessoas Olha que interessante agora Se você clicar em ver mais Aqui no seu conteúdo Você vai ver que Se você clicar no mais aqui Adicionar a métrica da tabela Você pode colocar aqui Cliques no elemento Da tela final Olha só Vamos ver A gente clica aqui Ele vai adicionar aqui Só desse vídeo Eu tive 373 visualizações Que foram para outro vídeo Para o vídeo que eu recomendei na tela final E me deram mais 373 visualizações para o meu canal Então as pessoas assistiram o meu vídeo inteiro Esse meu vídeo Dos 10 youtubers que mais lucraram Chegaram no final dele Viram a tela final e clicaram Essas pessoas que clicaram Foram 373 Isso é muito bom Para você ver que tipo de vídeo é melhor você colocar na tela final Que tipo de vídeo você pode aumentar no teu canal Você pode continuar recomendando vídeos antigos seus Que não deram certo Para que as pessoas assistam ele Às vezes você gosta muito de um vídeo que você fez E quer que esse vídeo pegue muita visualização Você pode recomendar ele na tela final Isso vai te ajudar muito Clicando aqui no mais também Você pode botar Elemento da tela final exibido Quantas pessoas viram esse elemento da tela final Verso quantas pessoas clicaram Isso é importante Por que? A gente viu aqui que 7 mil pessoas chegaram até o final do meu vídeo Só que só 370 clicaram no meu vídeo Eu poderia ter convertido 7 mil visualizações para o meu canal Para outro vídeo O que eu recomendei na tela final Então às vezes eu posso colocar um outro vídeo Eu vejo que vídeo foi esse Aqui ó Eu clico no vídeo Hoje eu vou ver qual foi o vídeo que eu botei na tela final Botei aqui ó A minha playlist de 5 vídeos de como ganhar mais inscritos Eu poderia botar por exemplo um vídeo somente Trocando essa playlist aqui por um vídeo Talvez seja mais clicável Talvez traga mais o interesse das pessoas Isso tudo você pode trabalhar no teu canal Esse foi um vídeo aqui bem grande Bem maior do que eu costumo fazer Porque eu queria realmente poder te passar todo o conteúdo Para você conseguir analisar as estatísticas do seu canal E botar em prática para conseguir crescer mais rápido Mas olha não dá bobeira Você tem que executar isso tudo que eu falei Para que dê certo Se não simplesmente vai ser só mais um vídeo que você assistiu E que não mudou em nada a sua vida Tá na hora de mudar a sua vida Vem comigo tá Aqui eu vou deixar Vou mudar tá Aqui eu vou deixar esse vídeo aí Que a gente acabou de falar Dos 10 youtubers que mais lucraram em 2020 Para você assistir O vídeo tá incrível E link na descrição Para o meu treinamento Para você poder dobrar as visualizações do seu canal Em 7 dias Vamos lá Corre lá Ou aqui Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau